Eles querem jogar no final? Eles querem ser campeão? Eles querem passar por hoje! E tem que ser campeão, tem que passar por hoje! Deixe a porra da vida lá dentro! A porra da vida lá dentro pra ganhar! Não vim pra cá pra perder! E sei que vocês não vão perder! Confio no canal de vocês, porque vocês podem produzir! Aprenditem um no outro, juntos um pro outro! O que pode ajudar você é a porra do cara que vai caminhar uma camisa de vocês! Tenha vida não como foi o último jogo com eles! Mostra quem são vocês de verdade! Ok? Vamos!